Em One Piece existem diversas Akuma no Mi que são bem fortes, mas em compensação seus usuários são fracos, porque eles não sabem extrair todo o poder da sua fruta. Mas também existem aquelas que são frutas fracas, ou teoricamente fracas, mas seus usuários conseguem extrair o máximo dessas Akuma no Mi. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer esses personagens que tem frutas fracas, mas que são bem fortes, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, aqui no canal a gente tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi, e dentro dela nós temos vídeos falando sobre Akuma no Mi fortes com usuários fracos. E alguém deu a ideia de Akuma no Mi fracas com usuários fortes, por isso a gente está trazendo esse vídeo aqui. Mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro, e aí você pode assistir os outros vídeos dessa playlist. Agora já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora lá pra esse vídeo. Começando com o Chopper, nós temos a sua Akuma no Mi, que é uma Hito Hito normal. E qual é a principal característica do animal dessa fruta que é o ser humano? É a sua inteligência. Então a única coisa boa, ou a melhor característica que essa Akuma no Mi dá pro seu usuário é a inteligência. Se qualquer outra pessoa comesse essa fruta, ela ficaria mais inteligente, mas quanto? A gente não sabe. Então essa Akuma no Mi pode ser considerada teoricamente fraca por só dar essa característica pro seu usuário. Mas como ela foi comida por um animal, e esse animal desenvolveu medicamentos pra ter várias e várias transformações, Nós temos que o Chopper é muito forte com essa Akuma no Mi, e é considerada fraca, mas por seus próprios méritos. Ele desenvolveu suas outras transformações, seus outros pontos de transformações, e pode até ter influenciado no seu despertar. Então nós temos uma Akuma no Mi que de início só dá inteligência pro usuário, então teoricamente é uma habilidade não tão interessante pra uma outra pessoa, mas que alguém utilizou ela de uma maneira muito épica, e se tornou muito forte. Mais uma e nós temos outra Zoan, que nesse caso é a Inuino no Mi modelo da Ksen, ou cachorro salsicha. Essa Akuma no Mi foi comida por uma arma que ganhou vida a partir desse ponto, ou ganhou o intelecto do animal contido na fruta. Mas até dentre as Zoans, ou até dentre as Inuino no Mi, essa aqui pode ser considerada a mais fraca, ou o modelo mais fraco, porque essa Akuma no Mi vai te dar, ou dar pro seu usuário, as principais características desse animal. E o máximo, ou a que mais, se acentua, na verdade, é o seu olfato. As outras características não são tão boas pra outra pessoa, pra qualquer pessoa comer essa fruta. Mas a partir do momento que ela foi comida por uma arma, a sua principal característica foi dar vida pra aquela arma. E com isso ele conseguiu lançar tiros explosivos, e se tornou bem forte. Então essa Akuma no Mi por si só, ela não dá um poder muito absurdo pro seu usuário. Na verdade, vai dar as características básicas do animal, mas é só. A gente tem até um vice-almirante que tem uma Akuma no Mi Inuino no Mi, e ele não é lá essas grandes coisas. Mas aí, quando ela foi comida por uma bazuca e deu vida pra ela, então essa Akuma no Mi se tornou muito forte por causa do seu usuário, que na verdade é a bazuca. A próxima é a Yomi Yomi no Mi. Essa Akuma no Mi pode ser considerada fraca porque sua principal característica, ou a mais acentuada, é que ela dá uma vida extra pra o seu usuário. Mas pra isso, ele tem que morrer primeiro. Depois que ele morrer, a sua alma volta do além e vai entrar no seu corpo, te dando mais uma vida. Só que o básico é isso, é basicamente isso e ele não teria outros poderes. Mas por um desvio de percurso, a sua alma acabou não encontrando seu corpo logo depois que ele morreu. E quando encontrou, ele só era um esqueleto, e mesmo assim a alma voltou pra o seu corpo. Só esse desvio de percurso fez com que o Brook se tornasse um cadáver vivo, um esqueleto vivo, na verdade. E aí ele ganhou diversas novas capacidades que muito provavelmente ele não teria antes. Como por exemplo, controlar o canto da alma e assim afetar os homens da Big Mom. Ou então conseguir conjurar o gelo do submundo, pra que assim ele possa utilizar. Ou até retirar sua alma de dentro do seu corpo, pra que ela possa vagar por aí como se fosse uma assombração. Todas essas novas características do Brook esqueleto, muito provavelmente ele não teria se ele tivesse voltado ao corpo humano. Por mais que a palavra Yomi possa significar submundo. Então existe a possibilidade de que ele teria, mas não é certeza. E como a gente trabalha só com as certezas que a gente tem na obra, o Brook só ganhou essas novas capacidades porque se tornou um esqueleto. Se fosse um ser humano, não teria. E por isso sua Akuma no Mi pode ser considerada fraca. Por só dar uma vida extra pro seu usuário, mas ganhou novas capacidades por causa do Brook. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fazer esse vídeo aqui foi bem difícil, porque a gente não imagina muitas frutas que são fracas. Até porque o Oda trabalha bem com a sua obra. Mas se vocês tiverem outras ideias de frutas que basicamente são fracas, levando em consideração os argumentos que eu estou citando nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e posso trazer uma parte 2 desse vídeo também. Comenta qual Akuma no Mi e por que você acha que ela é fraca, mas o seu usuário é forte. Agora sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Agora nós temos a Kibi Kibi no Mi, que é a Akuma no Mi da Otama. Ela basicamente permite ao seu usuário criar dangos das suas bochechas que podem ser utilizados pra domar animais. Depois que esses animais comerem esses dangos, eles vão fazer tudo aquilo que o seu usuário quiser, ou vão cumprir todas as suas ordens. Com isso, essa Akuma no Mi pode se tornar bem apelona dependendo da situação. Mas de início, ela só permite que o seu usuário crie Kibi dangos. Não dá nem pra ser utilizado em batalha, até porque não funciona em outras zonas e nem em pessoas normais. Só com animais e smiles. E as smiles a gente tem que são o corpo de um ser humano com o corpo de um animal fundido. Então se funciona no animal, vai funcionar na pessoa também. Mas de início é só isso, e essa fruta só se torna forte em um cenário onde a gente tem diversos animais pra que ela possa utilizar. Tira a Otama do cenário Guerra de Juano, onde tem diversos smiles, e coloca ela em outro local que não tem animal. Essa fruta se torna basicamente inútil, até porque ela requer um vigor físico do seu usuário pra ser retirada. E não pode ser retirada em grandes quantidades ao mesmo tempo, porque cansa o usuário. Então em um cenário que não tem diversos animais, essa fruta é muito fraca. Mas se a gente tiver um cenário como aconteceu agora na Guerra de Juano, onde tiveram vários animais que são os smiles, aí sim essa fruta se torna muito forte pelo seu usuário, pela maneira como seu usuário vai utilizar. Até porque foi ideia da Otama ir pra Guerra de Juano pra utilizar o seu poder a favor da aliança. E com isso ela mudou todo o panorama da guerra. Mas foi basicamente pela Otama, e não só pelo seu poder. Pra fechar essa lista, não poderia ser outra senão a Gomu Gomu no Mi. E sim, eu tô falando da Gomu Gomu no Mi. A Akuma no Mi do Luffy antes de ser revelado que é a Hito Hito no Mi modelo Niga. Até porque quando era só Gomu Gomu no Mi, ela só dava ao seu usuário propriedades ou um corpo com propriedades elásticas. E aí ele podia basicamente se esticar e inflar. Nada mais do que isso. Um poder razoavelmente fraco dentro do mundo de One Piece ou pra os padrões do mundo de One Piece, que só se tornou forte por causa do Luffy, que utilizou toda a sua jornada, inteligência e até imaginação pra criar diversos usos pra esse poder e assim se tornar mais forte. Com isso vieram Guia Second, Guia Third, Guia Force. Tudo isso foi aliado ao Luffy ter sua inteligência, sua imaginação e seu próprio esforço pra que ele se tornasse muito mais forte. Então essa aqui é uma Akuma no Mi que só dá propriedades elásticas ao corpo do seu usuário, isso até o ponto que a gente conhecia ela como Gomu Gomu no Mi, não tô falando depois que se transformou em Hito Hito no Mi, mas ela só se tornou forte por causa do Luffy, por todas as experiências que o Luffy passou, por todas as novas técnicas que o Luffy criou. E não porque é um poder que basicamente já desperta tudo isso no seu usuário quando ele come essa Akuma no Mi. Até porque antes disso o Luffy não tinha Guia Second, Third e nem Force. Tudo isso foi resultado do seu treinamento e do seu esforço. Por isso essa aqui também é uma das Akuma no Mi que podem ser consideradas fracas, mas com um usuário bem forte, até porque ele é o protagonista. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes ou outras Akuma no Mi que vocês consideram fracas, mas que tinham usuários fortes. E aí eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os outros vídeos falando sobre Akuma no Mi, inclusive os outros falando sobre usuários fracos com frutas fortes, que é basicamente o contrário desse vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo aqui na tela final, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau!